Pessoal, boa tarde. Nós vamos começar a nossa aula de Fusos Horários. Aula simples. Todo mundo já viu várias vezes, mas todo mundo esquece. Pessoal que está em casa online, está ligado já? Pessoal que está em casa online, qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só dar um toque que a Natália pergunta aqui e eu repasso. Está certo? E aí, as perguntas da turma eu repito e respondo para vocês e as perguntas do pessoal vocês vão ouvir e a gente responde para todo mundo. Está certo? Nossa aulinha hoje é de Fusos Horários. Aulinha simples. Já coloquei um esquema aqui para adiantar, para a gente poder ganhar aí no tempo. Senão uma hora acaba não sendo suficiente para a gente ver tudo. Dando tempo, nós vamos trabalhar linha internacional de mudança de data. Certo? Faz uma pequena confusão. A gente trabalha de sistema de Fusos Horários e normalmente no final do assunto de Fusos Horários a gente trabalha mudança de data. Não esquecendo que a linha de data não tem nada a ver com hora. Apenas com a data no planeta. Está certo? E o sistema de Fusos Horários, ele é diferente da linha. Você vai marcar onde começa um dia e termina o outro. Mas a gente vai ver com calma já já. Eu coloquei uma sequência aqui, pessoal, que é básica para a gente poder compreender o sistema de Fusos Horários. Uma sequençazinha bem básica, bem básica. Olha só. O que é fundamental para você compreender o sistema de Fusos Horários? Primeiro, pessoal, eu preciso ter uma noção boa de orientação. E aí é complicado quando você fala para os meninos em sala, em um ambiente fechado, em leste, em oeste, em norte e sul, o pessoal fica assim meio que perdido. É comum. Está certo? A gente tem que se habituar a essas direções. Se habituar. Simples, né? Sol nasce onde ele nasce, coloco meu braço direito, eu tenho leste. O oposto do leste, exatamente o oeste. A minha frente eu tenho o norte, nas costas eu tenho o sul. Está certo? Então, não é nada de complicar. A gente se habituar a fazer esse exercício, saindo de casa, chegando na escola, ou segue do degrau, pô, minha casa fica para onde? Cadê o sol? Ou está se pondo. Então, opa, esquerdo, oeste. Eu vou para onde? Eu vou nesse sentido. Então, estou indo para o norte. Então, o degrau está aqui, a referência. O sol está se pondo aqui, a oeste. Eu vou naquela direção, é norte. Mas de manhã, estou saindo de casa, estou indo para a escola, estou vindo para o degrau, estou vindo para o trabalho, estou vindo para qualquer lugar. Ou estou saindo de casa? Peraí, sol nascente? Aqui, leste. Então, meu trabalho, estou indo nessa direção, vou para o oeste. Não, estou indo naquela direção, vou para o sul. Ah, então meu trabalho está a sul da minha casa. Entende? Minha escola está a norte. Ok? E é claro também, vale a gente treinar também, além dos cardeais, os colaterais, são os que são entre, né pessoal? Também não são complicados não, pessoal. São fáceis para a gente trabalhar. Ó, você fez isso aqui, ó. Você colocou norte, sul, leste e oeste. Perceba que eu estou colocando leste com L e oeste com W. Acho que ele falou isso semana passada, não falou? O inglês e o português. Aqui, meu hábito. Poderia ser O e poderia ser E. Ou assim, ó. E no inglês e L no português. Tá certo? Nosso sul não muda. Beleza? Mas, então o que acontece? Ó. Aqui. Então tem os cardeais, os quatro básicos. Tem os quatro básicos. Depois você pega os colaterais. Olha, faz um xizinho aqui, né pessoal? E aqui, entre o norte e o leste, eu tenho o nordeste, né pessoal? Entre o norte e o oeste, eu tenho o noroeste, pessoal. Entre, pessoal, o sul e o leste, eu tenho o sudeste. Entre o sul e o oeste, eu tenho o sudoeste. Ainda posso colocar aqui os subcolaterais, né pessoal? Olha aqui, ó. Esses vão estar aqui, ó. Eles são mais chatinhos, mais difíceis. Mas não são impossíveis, não, ó. Tá certo? Ó. Ok? São mais chatinhos, pessoal. Olha aqui, ó. Entre o norte e o nordeste, eu tenho o noroeste. Ah, entre o leste e o nordeste. Seria o leste e o nordeste. É comum para ser na rosa dos ventos, este e o nordeste. Tá? Que é o leste e o nordeste. Tudo bem? Ó. Entre o leste e o sudeste, seria leste e sudeste ou ESE. Entre o sul e o sudeste, sul. Sudeste. Entre o sul e o sudoeste, aí fica facinho, ó. S, S, O. Entre o oeste e o sudoeste, oeste, sudoeste. O, S, O. Entre o oeste e o noroeste, tá aqui. Oeste e noroeste e noroeste. Nor, noroeste. Que é esse aqui, N, N, O. Tá certo? Esses subcolaterais, eles não são muito comuns. Não é mais complicado da gente espacialmente identificar. Mas os quatro cardeais dá. Os quatro dá. Usa o sol. Tá certo? Ah, mas o sol... Gente, estando em Brasília, usa a capital. Capital, dois eixos que se cruzam, como quem faz o sinal da cruz. Não é isso? O NB, já viu o símbolo do NB? Não é assim? É uma cruz, o símbolo do NB. É Brasília, de acordo com o Lúcio Costa, pessoal. Então, o sol nasce aqui. Se põe aqui. Aqui é norte, aqui é sul. Isso é Brasília. Tudo tá referenciado. Tudo em Brasília tá ligado. A referência são esses dois eixos aqui, ó. O eixo monumental e o eixo rodoviário. Certo? O monumental e o rodoviário. E aí, pessoal? Bem simplesinho, ó. Galera, você percebe que o eixo rodoviário, eu tenho uma via aqui, ó, pessoal, que está de um lado do rodoviário e um outro aqui. Já percebeu que o pessoal chama isso de eixo L e eixo W? Por que será? Não tá leste do rodoviário e o eixo tá oeste. E aqui, já percebeu que é asa norte e asa sul? Né? Também não tem dificuldade. Ah, pessoal, eu tenho uma outra via aqui, pessoal. Esse eixo W aqui é o eixinho, né? Aí eu tenho a W2. Depois eu tenho a rede mundial dos computadores. A WWW, a W3. Tá certo? Depois eu tenho a W4, W5. Via oeste do rodoviário 1, via 2, via 3, via 4, via 5. Tá certo? E aqui, pessoal, nesse esquema aqui, eu tenho a via leste, né? Número 1, eixo F, eixinho de baixo. O pessoal fala eixinho, eixinho de baixo. Poucos usam eixo L. Depois eu tenho a L2, depois L3, L4, L6, L8. As vias lestes aqui. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Olha só. Aqui eu vou ter uma via assim, paralela aos dois eixos monumentais. E uma aqui. E essa aqui, pessoal, é a S1. E essa, a N1. Gente, andando em Brasília, eu compreendo esses lados aí, você se identifica. Pontos cardeais. Coisa simples. Tá certo? Coisa simples. Mas, enfim, essa noção, ela é importante pra gente compreender isso aqui. Eu gosto de falar sobre isso, pra gente perceber que a nossa noção espacial de localização, ela é importante pra gente compreender. Porque toda vez que eu falo, a gente é pro leste, é o oeste. Estou no hemisfério oriental ou leste. E aí, eu vou no sentido oeste. Ah, pessoal, estou no hemisfério leste ou pro oeste? Como assim? Olha, a pessoa tá sem noção de orientação espacial. E a gente vai dar uma exercitada nisso aqui. Tá certo? Então, essa é a orientação fundamental. Segundo ponto, pessoal. Rotação terrestre. A rotação do planeta é de oeste para leste. Tá? Então, ó. Rotação é de oeste para leste. Não posso esquecer isso aí. Vou pegar o globo e a gente vai fazer uns exemplos aqui. Terra, 360 graus. Trouxe o globo. Tá ali, ó. Uma esfera. 360 graus. Tempo de uma rotação, uma volta em torno do seu próprio leixo, 24 horas. Pessoal, no sistema de fluxos horários, o que foi feito? Os 360 graus da circunferência, dividido pelo tempo de uma rotação, 24 horas. 360 dividido por 24, deu 15. Estou dividindo em graus, então o grau vem pra cá. Não é isso? Não é? Tá ok? Pessoal, então, ó. 15 graus. Então, eu tenho no planeta 24 faixas de 15 graus, que são os 360. Em cada uma faixa dessa de 15 graus, eu vou ter um horário correspondendo às 24 horas do dia. E aí começa a nossa dificuldade, não é, pessoal? Olha, eu estou colocando aqui, ó. 15 graus é a distância que a Terra gira em uma hora. Longitude. Eu não tenho variação de hora norte e sul. Apenas leite e oeste. Tá certo? Então, em uma hora, a Terra girou 15 graus. Vou dividir mais ou menos aqui, pra gente ter uma noção de 15 graus, ó. Mais uma hora, ela girou mais isso. Mais uma hora, isso. Mais uma hora, isso. E qual a referência? O Sol. Tá certo? Então, olha só. Vamos pegar aqui o globo. Tá? Vou trazer essa cadeira pra cá. Vou trazer essa cadeira pra cá. Ó. Pra o pessoal de trás ver, vou colocar na frente da câmera aqui, ó. Pessoal. Aqui? Quase que o mundo caiu. Aqui? Não. Quase que meu mundo caiu. Ó. Pessoal. Olha só. O que que eu tenho aqui? Primeiro. Rotação, pessoal. Oeste para leste. Então, esse é o sentido de rotação. Tá certo? Oeste para leste. Vamos ver se bate mesmo? Cadê o Brasil? Olha aqui, ó. O Brasil tá aqui, não tá? Pessoal. Então, esse tem o lado leste e o lado oeste do país. Sol nasce onde? Não é no leste? Não é isso? No mundo. Onde é que o Sol nasce primeiro? Não é lá. Terra do Sol nascente, pessoal. Não é lá no Japão? Hein? Aqui? Terra do Sol nascente? Por que que aqui não poderia ser nesse ponto, nesse, nesse, nesse? Porque aqui eu tenho a linha internacional de datas. Onde começa um novo dia. Por isso que eles marcam o nascimento do novo dia no planeta aqui. Próximo ao Japão. Na linha internacional de datas. Certo? Beleza. Então, o que acontece, pessoal? Tendo o Sol como referência, e aí eu trouxe uma lanterna para a gente poder facilitar aqui. Ideal se pudermos apagar a luz. Se eu apagar a luz, o pessoal de casa fica no escuro. Ó. Pera, garoto. Olha aqui, pessoal. Deixa eu só colocar ela redondinha. Assim, ó. Pessoal, os raios solares, eles incidem de forma perpendicular na superfície do planeta. Tá certo? De forma perpendicular. Ou seja, ele não ilumina de forma perpendicular toda a área que recebe os raios solares. Ele ilumina apenas um ponto. Tá certo? Uma faixa que ele pega perpendicular. Apenas uma faixa no planeta. Então, o Sol nesse ponto, pessoal, hoje, por exemplo, o Sol tava aqui, o relógio tava marcando meio dia, não era isso? Aí o que acontece? Até, pessoal, que ele faça uma volta e o Sol marque meio dia de novo, foram 24 horas, não foi? Beleza. Agora, tem um detalhe. Se aqui, pessoal, nessa faixa, os relógios tão marcando 24 horas, gente, pra leste aqui a hora vai sempre aumentar, pra oeste a hora vai sempre diminuir. E se aqui o relógio tá marcando meio dia, pessoal, olha só, na próxima faixa de 15, ele tá marcando 13 horas, tá certo? Então, eu vou colocar aqui no quadro agora, ó. Olha só. Se o relógio está marcando aqui, pessoal, gente, tá escorregando esse trem aqui. Se o relógio está marcando, por exemplo, aqui, ó, 12 horas, ele só marca 12 horas nessa faixa. Restante do planeta, os ácidos solares estão caindo de forma inclinada. Perpendicular, só em um ponto dentro desse fuso aqui. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Na próxima faixa, ele iluminou uma hora atrás. Então, aqui os relógios marcam 13 horas. Na faixa anterior, ó, pessoal, 11, 10, 9, 8, tá certo? Ó, 14, 15, 16, 17, 18, e aí eu vou ter as 24 horas do dia, certo? Ah, então, onde eu estou? Ah, eu tô aqui. Tá marcando 12 horas onde eu estou. Pessoal, e o indivíduo está nesse ponto aqui? Lá tá marcando 16 horas. E a nossa diferença aqui, pessoal, em horas? Olha, uma, duas, três, quatro horas são a nossa diferença. Se ele está para leste, ele tem horas adiantadas. Se ele está para oeste, ele tem horas atrasadas. Ah, é, mas em hora é fácil. Em graus. Eu não tô falando pra você que cada faixa dessas são 15 graus? Então, pessoal, ó, eu tô aqui, 15, 30, 45, 60. 60 graus, divido por 15, 4. 4 horas, tá certo? Beleza? Aí, se fosse 135 graus, divido por 15. 135, divido por 15, 9. São 9 horas a leste ou a oeste. Entende? A noção que eu preciso ter, qual é? Que pra leste, aumenta. E de onde eu estou, a cada 15 graus, eu vou ter uma hora a mais. E pra oeste, a hora diminui. De onde eu estou, a cada 15 graus, eu vou diminuir uma... Gente, esse é o sistema de fuso horários. Tá certo? Os detalhes que a gente vai ter que buscar em cima disso aí, é exatamente isso aqui, ó. 15 graus, eu posso chamar de uma hora ou de um fuso. Certo? Que é uma hora ou um fuso. Então, eu coloquei aqui, ó. Um fuso igual a 15 graus, vezes 111. Você calcular 111 vezes 15, vai dar 1.665. A questão é que esse número aqui, ele não é redondo assim, é 111 e uns quebradinhos. Tá certo? Vai dar 1.666. Tá ok? Então, cada 15 graus vai corresponder a uma faixa no planeta, na altura do Equador, onde ele é mais largo, a uma faixa de 1.666 quilômetros. Tá certo? No sentido leste e oeste. Cada faixa, de um polo a outro, na altura do Equador, com 1.666, até zero lá em cima, zero lá embaixo, vai diminuindo, não é isso? Eu tenho ali um horário diferente no globo. Eu tenho 24 faixas dessa. Eu tenho o planeta dividido em 24 faixas de 1.666 graus. Beleza? Em cada uma hora, em cada uma faixa dessa, eu tenho um horário no planeta. Cada uma faixa dessa de 15 graus, ou essa distância, vai equivaler a uma hora no planeta. Aqui, pessoal, eu tentei colocar o formato de um fuso aqui, mas dá uma noção. Ele é meio gom de laranja, né? Sai estreitinho aqui, engrossa aqui, ó, e fecha de novo. Tá certo? Aqui, nessa altura, ele tem essa distância no sentido leste e oeste. O Brasil tem 4.300 quilômetros do leste e oeste. Certo? Então, o Brasil, ele pega quatro fusos. Todo país que tiver mais de 1.666 quilômetros, ele vai ter mais de um fuso. Ah, entendi. E se o país tiver, Hércules, assim e passar um fuso aqui, ele pode ter dois horários, ou ele considerar o que for mais interessante para ele e usar como hora local, hora padrão, hora oficial. Aí ele faz isso, ó, pessoal. Ó, o fuso vem, contorna aqui o território do país e faz isso, ó. Aqui eu tenho um limite prático. Teórico seria aqui, mas estão considerando no país esse horário, que é o horário desse fuso. Ou poderia ser o contrário, precisa usar esse horário. Vai depender do país, o que é mais interessante para o país. Aqui no Brasil, a gente tem muito disso aí. Tá certo? O Pará, por exemplo, cortado ao meio, usa um horário. O horário de Brasília. Certo? Os estados do Nordeste, ali, litorâneos, Rio Grande do Norte, pessoal, a Paraíba, o Sergipe, Pernambuco, esses estados, eles teriam dois horários. Um horário, uma hora a mais em relação à Brasília, mais a leste, lá do mar, e o horário de Brasília. Para eles não compensam, são estados pequenos. Fazem um horário. Qual? O de Brasília. É melhor ficar no lado de Brasília. Entende? E a gente tem o Acre, tem duas horas a menos em relação à Brasília. O Acre, a gente tem o oeste do estado do Amazonas, duas horas a menos. Depois tem Manaus, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, com uma hora a menos. E Amazonas, né? Aqui, só lá, o estado, falei a cidade. Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, com uma hora a menos em Brasília. O restante, pessoal, horário de Brasília. Os fusos do Brasil, aliás, são super simples, porque 21 municípios de operação estão na hora de Brasília. Eu tenho que aprender, então, quais não estão. Certo? Então, eu tenho 21 na hora de Brasília, tenho 5, com uma hora a menos, e tenho 1, com duas horas a menos. Fernando Noronha, Hércules. Fernando Noronha pertence ao estado de Pernambuco, é município do estado de Pernambuco. Tem uma hora a mais, mas não é uma unidade independente da federação. É ligado a Pernambuco. Tem uma hora a mais. Então, o primeiro fuso nosso, o segundo de Brasília, o terceiro é do Amazonas, esse que eu citei, e o quarto do Acre. São quatro fusos do território brasileiro. Está certo? Cada um dentro dessas faixas que a gente citou aí agora. Beleza? Bom, pessoal, então aqui seria o formato de um fuso. Na altura do Equador, 1.666. Então, são 24 faixas de 1.666 quilômetros na altura do Equador. O fuso, pessoal, mas Hércules, 24 fusos, o negócio é um pouco complicado. Vamos dar um nome para cada um deles? Vamos dar um nome. Sim, o fuso será identificado, ou seja, o seu nome, posso nomear, tá? Vai ser dado pelo seu meridiano central. Então, olha aqui, ó. Zero grau, pessoal, é o Grênios. Está certo? Zero grau, Grênios. Então, ó, zero grau. O fuso não são os 15 graus? 7,5 a leste, 7,5 a oeste. Então, aqui, ó, eu tenho um fuso. O fuso de Grênios. Está certo? Ah, Hércules, eu estou lá em 6,5 graus. Minha localização é 6,5 graus de longitude leste. Estou desse lado. Está certo? Eu estou em qual fuso? Grênios. Mas Grênios não é o zero? Não. Estou identificando esse fuso de 15 graus, não de 1 grau, de 15 graus, como fuso de grênios, de zero grau. Beleza? Deu para acompanhar ou estou ficando perdido? Sem me falar que aí eu diminuo, volto, repito. Está certo? Pessoal, vou fazer um teste, então. Hércules, e se eu estiver lá no 17 graus leste? Estou em 17 graus leste. Pessoal, ó, de 7,5 mais 15 dá 22,5. Quem está no centro? 15. Coincidiu, né? 15 graus no centro. Beleza? O 17. O 17 está no fuso de 15 graus. Ah, sim, o 17 está no fuso de 15 graus. Vamos fazer aqui para o oeste, para a gente chegar em Brasília. Olha só, pessoal, vou fazer para o oeste aqui, vou tirar esse exemplo daqui, vou apagar o pedaço desse fuso aqui, senão não vai dar, tá? Ó, vou colocar aqui, pessoal, olha aqui, ó. Vou colocar um vermelho. Olha. Aí vou colocar um roxo, que eu fiz ele muito largo, né? Vou colocar um roxinho aqui. Aí vai ter um vermelho aqui, um roxinho aqui, deixa mais... Tá? E um vermelho aqui, e um vermelho aqui. Ó, pessoal, esse é o de zero, para o oeste agora, certo? Olha aqui, ó. 7,5 mais 15 vão dar 22,5, certo? Ó, 22,5. Mais 15 vai dar 37,5. Mais 15, pessoal, o outro vem para cá, vai dar 52,5 graus. Beleza? Isso no planeta inteiro. Tudo bem? Agora, como é que eu vou deixar ficar? Pessoal, olha aqui, ó. Zero grau, zero grau é um fuso. O próximo, pessoal, é o fuso de 15. 15, 15 graus oeste. Entre 22 e 37, eu tenho quem, pessoal? 30, ó, 30 mais 7, 37. 30 menos 7, 22,5. Pegou? Beleza? Olha aqui, ó. 37 mais 15, 52. No meio, quem é? 45. O que mais nós escutamos? Estou a oeste, estou a leste, beleza? O que mais nós escutamos em relação a essa questão? Brasília. Qual o fuso de Brasília? 45. Mas, Henrique Lins, eu vi que Brasília é 47 e 48 graus de longitude. 48 graus de longitude. E são 15 e 16 graus. O DF, tá, pessoal? Ó. As coordenadas do DF, arredondando. 15 e 16 graus de latitude sul. Um, esse ponto e esse ponto, esse ponto e esse ponto, tá? 47, 48 graus de longitude oeste. Esse ponto e esse ponto. Aqui dentro está o Distrito Federal. Qual o fuso de Brasília? 45. Mas Brasília não está em 45. Pessoal, está no fuso. Ó. Esse fuso aqui, desculpa. Esse fuso aqui, ó, é o de 45. O nome desse fuso aqui é de 45 graus. Por quê? Todo mundo que estiver aqui dentro, a hora vai ser a de 45 graus. Outra coisa. Horas atrasadas, horas adiantadas. Beleza? Então, olha só, pessoal. Ó. Zero, menos uma, menos duas, menos três. Brasília, menos três em relação a? Grande. Mais uma, mais duas, mais três, mais quatro. Tá certo? Então, eu tenho ali, ó, mais 12 horas e menos 12 horas. Hemisfério Leste, horas adiantadas. Hemisfério Oeste, horas atrasadas. Beleza? Uma outra situação, pessoal. Eu falei que Brasília é o terceiro fuso. Terceiro, né? Um, dois, três. Terceiro fuso oeste. 45 graus oeste. Menos três horas oeste. Olha só, três possibilidades. Brasília. Esse é o Grêmio, que corta a cidade lá de Londres, né, pessoal? Passa no Reino Unido, na Inglaterra. Não é isso? Então, passa sobre o Observatório de Grêmio. Como a convenção que estabeleceu esse sistema de horas no mundo, ocorreu no Reino Unido, na cidade de Londres, e próximo à cidade de Londres, que é o Observatório de Grêmio. Então, o meridiano de referência para a contagem das horas foi o meridiano que corta o Observatório de Grêmio. Vamos convencionar? Ele virou o meridiano de zero grau. Certo? Referência. Poderia ser qualquer outro meridiano. Se a reunião no Brasil, poderia ser o fuso aqui de Brasília. Fuso do... Fuso passa pelo Congresso. Fuso do Congresso. Ou o fuso que passa na torre de TV. Tá certo? Fuso de Brasília. Fuso de referência. Tudo bem. Poderia ser qualquer um. Em qualquer lugar. Porque todos são iguais. Convencionou-se aquele lá. E aí, para lá, horas adiantadas e para o Oeste. Para o Leste, adiantadas e para o Oeste, horas atrasadas. Tudo bem? Então, falando, ó. Terceiro Oeste, menos três horas. Londres, hora de Grêmio. Aqui, menos três. Então, por exemplo, se aqui agora são 14h30, Londres, são três horas a mais. Então, lá são 17h30. Pessoal, não tem dificuldade. Tá certo? Pequim, são 11 fusos a leste. Pessoal, desculpa. Pequim, são oito fusos a leste de Grêmio. Brasília, são três a oeste. Três e oito, onze. Agora sim. Onze fusos diferentes da Brasília e Pequim. São 11 horas. Ah, se aqui são 14h30, 11 horas a mais. Não é isso? 14 com 11, pessoal, vai dar 25, não é isso? Então, já é uma hora do dia seguinte. Na Pequim, já estão no dia 27 de fevereiro. Quando nós estamos em 26. Tudo bem? Beleza? Uma outra coisa, os territórios, os países têm territórios maiores, maior extensão territorial, tem mais fusos. A Rússia tem 11 horários, certo? A China tem cinco. A maioria do território chinês usa o horário de Pequim. Eles não são muito democráticos. Então, o horário de Pequim é a hora oficial da China, mas a maior parte do território usa o horário de Pequim. O Brasil tem quatro, a oficial é a de Brasília, está certo? Aqui, uma hora menos, a gente nem percebe. A viagem para esse lugar do Mato Grosso aqui, você nem percebe, não. Agora, lá no Acre, a diferença de duas horas é grande, está certo? E nos estados do Nordeste, lá que teriam dois horários, são os horários de Brasília. Então, a gente sente, quando viaja para lá, a gente sente uma diferença no tempo, né? Parece que o sol nasce bem mais cedo e tal, escurece, cinco da tarde é escuro já. Por quê? Porque aquela parte está uma hora adiantada, está certo? O Brasil tem quatro, oficial de Brasília. Estados Unidos tem seis, Canadá tem seis. São os maiores, está certo? Canadá, Estados Unidos, Brasil, China, Rússia, são os maiores. O restante são dois ou três fuzos. A Argentina, uma hora a menos que Brasília, usa o fuso de Brasília, usa o horário oficial do Brasil. E Argentina, eles estão uma hora a menos que a gente. Por questões comerciais, eles usam o horário de Brasília. Está certo? Beleza? Pessoal, certinho quanto a um fuso, todo mundo dá para identificar? E se eu fizer um teste aqui e falar, escuta, em qual fuso horário está a localização de 172 graus oeste? Gente, seria possível vocês me informarem que fuso que esse cidadão está? Qual seria o fuso? Que era o nome dele. Ou seja, o seu meridiano central. O fuso vai levar o nome ou a numeração do meridiano central. Está certo? Pessoal, é simples, hein, galera? Olha aqui, se eu pegar 180 graus, vão dar 12, não é isso? Se eu pegar menos 7,5, vai dar quanto, pessoal? Hein? A oeste, 100 e quanto? 72, ó, vou ver aqui. 172,5. Ah, esse é o de 180. Mais 7,5 para lá, né, pessoal? Vai ser 172,5. Então, esse é o fuso de 180. Eu falei que eu estou onde? No 172 graus, né? Pessoal, então, é o oeste. Estou aqui, ó, galera. Olha só. Pessoal, estou bem juntinho aqui, ó. No 172, beleza? Ah, pessoal, estou bem nesse pontinho aqui, ó. Pegou? Eu estou em qual fuso. 180? Não. Qual é o anterior? 100 e... 60 e... 5. Está certo? 100 e 65. Beleza? É um detalhe aqui que eu estou colocando. Eu coloquei o 180 aqui, então eu tenho que inverter o hemisfério. Como assim? O 172 oeste não é desse lado. É desse lado aqui. Pegou? Eu fiz errado aqui, ó. O 172, pessoal, porque aqui é leste, não é? Eu falei que era o quê? Oeste. Viu? Quase que eu deixo o negócio errado aqui. Ó, pessoal, aqui é o 172,5. Então, eu estou aonde? Ó, esse ponto aqui. 172 graus oeste. Não é isso, pessoal? Ó, o grênero está do lado de cá, né? Vamos achar um vidrinho de grênero isso aqui. Olha aqui, pessoal. Cadê o zero grau? E cadê que eu acho ele agora aqui? Ah, pessoal, está bem aqui, ó. Aqui, ó, azulzinho aqui, ó. Achei. Acho que eu posso riscar ele, não posso? Ah, pessoal, vou fazer um risco aqui assim, mais ou menos, ó. Ó, aqui, tá? Beleza? Ó, fiz um risco aqui no meio, mais ou menos. Então, ó, leste e oeste. Tudo bem? Quando eu falo em 172 graus oeste, eu estou aqui, né? Aí eu virei para cá, ó. Vou pegar o bante meridiano aqui, ó. Esse é 180, não é? Então, 172 para cá, 172 para cá. O oeste é esse hemisfério aqui, não é isso, ó? Hemisfério oeste, hemisfério leste. Por isso que ele lá foi do lado direito. Tudo bem? Beleza? Quando a gente inverte, você não dá um nó, né? Não dá um nó? Você falou, é, mas... Recurita, você ficou do lado de lá? Quer falar? Eu vou perguntar aqui. Ah, diga. Pode falar. O meridiano de Grêmio, João, meridiano de Grêmio, é a referência. Ó, olha aqui, ó. Deixa eu colocar nesse ponto aqui, ó. Grêmio, tá certo? Ó, é o zero grau, é a referência, certo? Então, ó, a leste do meridiano de Grêmio, eu tenho horas adiantadas. Certo? A oeste, eu tenho horas atrasadas. Brasília está dentro do fuso de 45 graus, ok? Então, tem três horas a menos em relação ao meridiano de Grêmio. Beleza? Agora, o que acontece? Se eu estou em Brasília, a pessoa está aqui no fuso de 30, pessoal, ela está a leste, não dá? Então, ela tem horas adiantadas de onde eu estou. No planeta Grêmio, zero grau. Aqui, agora, na minha localidade, onde eu estou, quero conseguir considerar horas adiantadas é a leste e atrasadas é a oeste. Tudo bem? Certo, João? Pede para ele dar um ok aí, se ficou claro. Tá? Beleza? Então, pessoal, é interessante a gente ficar ligado nessa questão dos hemisférios aí, quando a gente vai trabalhar essa questão de fuso horários, tá? Para localização, tá certo? Eu posso fazer um passo a passo para a gente trabalhar com fuso horários. Coisa simples. Eu posso escrever aqui um passo a passo para a gente seguir. E aí vai ser mais difícil de você errar. Tá certo? Até aqui, alguém tem alguma coisa a perguntar? Fica à vontade. Olha aqui, ó. O que acontece? Se ele está no 37,5, ele já está nesse fuso aqui. Porque se você pensar, 37,5 aqui, ó, menos, vai dar mais, vai dar 30, menos, vai dar 30 e mais, vai dar 45. Então, se ele está no 37,5, em cima dessa linha aqui, ele é de 45. Se ele está aqui, ele é de 30. Se ele está no 37,5, ele é de 15. Sempre é para o próximo, tá certo? Vou considerar o próximo, é a localização. Agora, gente, as questões, normalmente, elas pedem, elas trazem horas... Não tem fração de hora, entende? Não tem fração de hora. Então, o que acontece? Se eu estou aqui nesse ponto, a minha hora é qual? É a hora do fuso de 45. Embora, na prática, o que aconteça? Gente, eu não tenho 15 graus aqui dentro, essa distância? Não é isso? Uma hora que o boleto girou 15 graus, não são 60 minutos? Então, se eu dividir 60 por 15 graus, eu vou ter 4 minutos. Então, cada 1 grau, o boleto eleva 4 minutos para girar 1 grau. Então, qual seria o certo, pessoal? Se aqui, o que eu uso aqui, pessoal? E aqui são 14 e 30. Pessoal, a leste, 46, são 14 e 34. 47, são 14 e 38. 48, são 14, de 4 em 4. A leste, 4 em 4, hein? Oeste. Só que essa fração de hora, ela é desconsiderada. Então, não importa se, por exemplo, vamos pensar em distâncias. Está mais ou menos 111 graus, 111 quilômetros, 1 grau. Então, estando aqui em Brasília, se você está em Cristalina, são 100 quilômetros. Então, o certo é que agora são 14 e 30. Lá em Cristalina, fosse 14 e 34. Quem está a 100 a oeste, 14 e 26. Quem está a 200 quilômetros, 14 e 22. Quem está em Paracatuco, são 200 quilômetros, 14 e 38. Só que essa diferença não dá. Diga, Natália. É, a pergunta dele é esclarecer o que ao aumentar o horário, o termo é adiantado e não atrasado. Mas tem muita dificuldade. Ao aumentar o horário... Ao aumentar o horário... Certo. O termo é adiantado e não atrasado. Por que não é atrasado? Por causa do movimento de rotação terrestre. Porque da maneira como a Terra gira... Olha aqui, olha só. O Sol está iluminando. Nesse ponto aqui, essas áreas já foram iluminadas. Então, tem horas adiantadas. Entende? Se aqui são meio-dia... Entende? Eu pego 45 graus, o Oeste, são 3 horas a mais. Lá já são 13 horas. Entendeu? São 15 horas, certo? São 15 horas. Então, está adiantado. É em função da rotação terrestre, que é de Oeste para Leste. E da iluminação solar. O Sol não ilumina todos os pontos do planeta ao mesmo tempo. Ele ilumina sempre em um ponto de forma perpendicular. Quem está a Leste dele já foi iluminado. Quem está a Oeste ainda será iluminado. Por isso, quem está a Leste está sempre adiantado. E quem está a Oeste está atrasado. Em relação à hora local. A questão do atraso ou adianto, em relação à hora local. Se eu estou aqui, quem está a Leste tem horas adiantadas. Quem está a Oeste tem horas atrasadas. Vezes, deu certo, não. Tá? Beleza? Compreendeu? O que elas estão? Alguém, pessoal? Para eu ir adiantando? Se não, eu fico na dúvida se estão me pegando ou não. Pode mandar bala, que a gente vai esclarecendo devagarinho. Tá certo? Ó, fizemos aqui, passamos os fuzos, dividimos os planetas, vamos ao globo, mostramos o fuso, identificamos cada fuso, ok? Então, eu tenho que lembrar um detalhe, que o de 180, pessoal, 7,5 graus dele está no hemisfério, 7,5 graus dele está no outro. 7,5 graus está no hemisfério oriental e 7,5 graus está no hemisfério ocidental. Certo? Uma outra situação, galera, olha aqui, aproveitando esse esqueminha aqui, olha só. Pessoal, aproveitando esse esquema aqui, eu posso agora falar na linha internacional de mudança de data. Deixa eu ver como está o horário aqui, senão eu fico perdido. Tá? Quase. Pessoal, olha só. Aproveitando esse fuso para falar na linha internacional de mudança de data. Vou usar ele, depois pego o globo e facilito o entendimento. Tá certo? Olha só, galera. Que hemisfério é esse aqui? Hemisfério ou? Estes. E esse aqui? Hemisfério. Leste. Tudo bem? A terra está girando assim, não tá, pessoal? De oeste para leste. Tudo bem? Pegou? De oeste para leste. Certo? O que os caras fizeram? Galera, aqui, olha, no antimeridiano de Grêmios, o meridiano de 180, foi traçado uma linha e ela faz isso, olha. Então, ó, essa linha, perceba que ela não é o antimeridiano de Grêmios, pessoal. Ó, essa linha não é o antimeridiano de Grêmios, ela passa por sobre ele em alguns momentos. Tudo bem? Essa é a linha internacional, ó, da, 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 beleza? Olha aqui. E agora eu vou precisar que você tenha uma atenção muito grande aqui na seguinte situação, pessoal. Olha só, quando eu passo essa linha, pessoal, no sentido O, eu estou aqui no hemisfério leste, mas o meu sentido é o quê? Estou no hemisfério leste, pessoal, olha aqui, ó, a rotação é de oeste para leste. Quando eu passo essa linha indo no sentido oeste para o leste, aqui eu estou no novo dia, certo? E aqui o problema está no dia anteri, ó, certo? Até aí tudo bem? Então, se eu passar essa linha nesse sentido, pessoal, indo, deslocando de oeste para leste, é meu deslocamento. Eu estou vindo no hemisfério leste, mas estou seguindo, pessoal, ó, para o leste também, tá vendo, ó? Aí passei para o hemisfério, de oeste para leste. Quando eu passei para o outro hemisfério, vou colocar o leste para vocês não confundirem. Quando eu estou indo de oeste para leste, passei para o outro hemisfério, para o hemisfério oeste, o que eu faço? Menos um dia, certo? E se eu venho nesse sentido, pessoal, se eu venho de leste para oeste, passei a linha de data, é o quê? Mais um dia. Então, hoje, pessoal, hoje é dia 26 do 2, tá certo? Beleza? Se agora eu cruzo essa linha nesse sentido, aqui é dia 25 do 2. E aqui, pessoal? 26 do 2, tá certo? Olha, mas e aí? E agora? Tem algum momento que o planeta todo está na mesma data? Tem, quando o relógio marcar meia-noite, é onde? Na linha internacional de data. O planeta está todo no mesmo horário. Quando, pessoal, começar o dia, ó, novo dia começou, deu meia-noite aqui, ó, 0 hora e 1 minuto, tá? 1 da manhã, 2 da manhã. Aqui são 2 da manhã. Beleza, pessoal? Galera, ó, aqui são 0 hora. Vou colocar aqui, ó, 0 hora aqui. Pessoal, aqui, 1 hora. Aqui, 2. De que dia? Do novo dia. E pra cá é o quê? O dia anterior. Tudo bem? Então, vamos supor, vou tirar aqui, ó. Pra cá é o quê? 26 do 2. E pra cá? 20 e... 25 não. 20 e... 7. Beleza? Do 2. Tá certo? Aí, eu passei a lead. Aqui já é dia 27. E daqui pra lá é o quê? 20 e... 6. Certo? Então, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que for passando, pessoal, o que vai acontecer? O planeta todo vai ficar no dia 27. E aí, depois, quando for aqui, 0 hora, vai começar o dia 28. E todo o restante está no 27. Essa é a convenção pra mudança da data. Tudo bem? Então, ó, passei a lead no sentido oeste-leste, menos um dia. Fui pro hemisfério oeste, menos um dia. Vivo no 0 leste, mais um dia. O único momento que eu não vou fazer essa mudança de dia, é se eu cruzar a lead a 0 hora. Aí, o planeta esteja tá no mesmo dia. Fala, Natália. Essa dá linha internacional de mudança de data. Sim. Vou usar o globo aqui pra gente fazer diferente, tá? Ó. Olha aqui. Pessoal. Aqui está, ó. Aqui eu tenho o antimeridiano de Gremes, certo? Beleza? Aqui eu tenho hemisfério leste, hemisfério oeste. A lead está exatamente aqui, ó. Ela não é o antimeridiano de Gremes, tá certo? Ó. Ela faz isso e ela faz isso aqui, ó. Por que ela faz isso? Eu não vou conseguir fazer exatamente aqui. Por que ela dá essa variada? Porque existem algumas localidades aqui que não poderiam ter duas datas. Por isso que ela tem essa variação. Certo? Então, beleza. Estou indo nesse sentido, ó. Ó. Estou indo nesse sentido. Passei a linha menos um dia. Qual o sentido que eu estou indo? Oeste e leste. Tudo bem? Estou indo oeste e leste, ó. Passei do oeste para o leste. Aqui, ó. Menos um dia. E se eu vier nesse sentido? Passei aqui, ó. De leste para oeste. Eu vou mais um dia. Certo? Beleza? Vamos ver uma coisa interessante. Onde os relógios marcam zero hora? Vamos dizer que aqui, pessoal... Vamos colocar aqui na australia aqui. Vamos dizer que aqui seja zero hora. Certo? Olha aqui, ó. Pessoal, aqui zero hora. Certo? Pessoal, se aqui é zero hora, nesse fuso aqui são quantas horas? Vinte e três. De que dia? Do dia anterior. E aqui? Uma da manhã. De que dia? Do novo dia. Tudo bem? Até onde é o novo dia? Daqui até a LID. Da LID até aqui é o dia anterior. Tudo bem? Então, ó. Vamos pensar no dia de hoje. Na data de hoje. Tá certo? Ó. Então, aqui, pessoal, é dia 26 do 2. Tudo bem? E do lado de cá? Passou zero hora. Aqui é que dia? Aqui é dia 27 do 2. Tudo bem? Uma e duas. Três. Não sei quantos fuso vão dar aqui. Beleza. Então, ó. 26, zero hora, 27. Beleza? Agora, gente, aí eu estou deslocando. Passei aqui, dia 27. Passei para cá. Em que dia que eu estou aqui? 26. E se eu voltar e passar a LID? Que dia eu estou aqui? 27. Certo? Complicou aí, não? O Globo ajuda a gente a facilitar, né? Essa linha dá um nó, sim. Por que ela dá um nó, pessoal? Por duas coisas. A gente está falando em hora, em hora, em hora, em hora, em fuso, em fuso. Aí depois você fala em NID. Aí eu sou menos. Data? Como assim? E outra coisa que é interessante, olha só. Vamos dividir aqui, ó. Um, um, dois. Então, aqui, ó. Zero hora, uma hora. Então, aqui, ó, pessoal. Uma hora do novo dia, uma hora da manhã. E aqui? Que horas são aqui? Pessoal. É duas horas, mas é do dia anterior. A hora não muda. O que muda é a data. Considera-se uma data diferente. Também o quê? Uma convenção. convencionou-se que de onde os elogios marcam zero hora até a LID, novo dia. Para leste. E para o oeste, dia anterior. À medida que o planeta for girando, o dia 27 vai crescendo e 26 vai acabando. Quando fizer uma volta, meia-noite aqui, todo o planeta no dia, 27. Mais um pouquinho, meia-noite 1, começa o dia 28. E aqui, para lá, vai ser o quê? 27. E aqui, as localidades aí que estão entrando no dia 28. Ele vai tomando, o 28 tomando. Aí vai ser sempre assim. O 27 acaba, o 28 toma tudo. Aí o 28 acaba. Aí vem o dia 1º. Esse é o de 6º? Não, né? Esse é o de 6º? Não, esse é o de 6º. Então, vem o dia 1º. O bissexto é o de 6º é o de 366. Dias, 2, 6º. Bissexto. Tá certo? A gente vai falar isso aí na aula que vem em estações do ano. Tá certo? Eu explico direitinho, que é bissexto. Dúvida? Vê se deu certo aí para o João. Deu? Ah! Deixa eu apagar meu globo aqui, senão eu vou perder meu globo. Esse pincel sai, mas demora apagar e não sai, não. Viu? Pessoal, uma questão de fuso da... Que é na prova passada. Uma questãozinha de fuso. Vou de tela aqui e vocês... Anotem os dados só. E aí, tendo a fazer, a gente faz aqui no quadro. Tá? Ó. Prova passada. Eu não consegui baixar as provas 16, 15, 14... Porque o arquivo é... A-A-R... N-A-R ponto, é A-R ponto. Não consegui abrir. Mas eu vou tentar. Olha aqui, pessoal. Os jogos da próxima Copa do Mundo... Anotam só os dados, tá? Não precisa anotar o problema inteiro, não. Os jogos da próxima Copa do Mundo, na Rússia, que vão se iniciar às 20 horas, na cidade de Moscou, situada 3 horas adiantadas em relação a Grêmio. 20 horas, na cidade de Moscou, 3 horas adiantadas em relação a Grêmio. Se lá vai começar às 20 horas, não é isso? Iniciar-se-ão... Que horas? Na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Situada no fuso... De 118... No fuso de 118 graus, não. Ficou até ruim essa questão aqui. Situada a 118 graus, oeste de Grêmio. Moscou, 20 horas. 3 horas adiantadas em relação a Grêmio. Los Angeles, 118 graus, oeste de Grêmio. Quando a Copa do Mundo começar às 20 horas lá, que horas serão em Los Angeles? Vamos montar rapidinho? Posso usar ali? Quem já conseguiu montar? Vou fazer aqui, tá? Vamos lá. O que eu tenho que fazer, pessoal? Olha só. É muito comum os professores trabalharem assim, ó. 0, 15, 30, 45, 60, não é? Está colocando o quê? Os fusos já identificados pelo nome. Tudo bem? Então Moscou está onde? Aqui no Rio Grande? Está 3 horas a leste. Então Moscou está no fuso de 45 graus. Não é isso? Ou? Ou, desculpa, leste. Está certo? E Los Angeles? Está no 118. Ó. Então vou colocar, pessoal. 15. Ó. 30. Vou fazer menor, senão não vai dar certo. 60. Ó. Hércules, se eu fizer sempre assim, dá certo? Sempre assim vai dar certo. Não precisa ter medo. 75. 90. 105. Ó. 120. 135 graus. Tudo bem? Tudo grau. Beleza? Ó. Pessoal, olha aqui agora. 118 está onde? Está aqui? Ele está em qual fuso? De 105 ou de 120? 120. Beleza? Então Moscou está no fuso de 120. Ele está localizado a 120 graus oeste? Não. Ele está no fuso de 120. Tudo bem? Beleza. 120 para zero são quantas horas? São quantas horas? 120 dividido por 15. Oito. Aqui, pessoal, são quantas horas? 3. Oito. E três? 11 horas. A diferença de Moscou. Não é isso? 11 horas. A diferença de Moscou para? Los Angeles. A diferença em horas. Que hora vai começar o jogo lá? Que eu falei? Vai começar o jogo aqui às? Abertura da Copa. 20 horas. Está certo? Que horas vão ser em Los Angeles? 20 menos 11? 9 horas. Então, aqui, nesse fuso, pessoal, de 120 graus, quando o em Moscou for em 20, aqui serão 9. Vamos ver se bateu? No de 129. Aqui, 10, 11, 12, 13. Brasília. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E o que horas serão em Pequim? Em Pequim? Vamos lá? Eu falei que Pequim era quantos graus? Já falei. 7. Hein? Não. Quantos graus? Quantos graus, né? Quantos fuso que eu falei que era? 7. Eu falei 120 graus lá, não foi? É, 120 graus, isso mesmo. É porque Japão são 135 e Pequim são 120. Isso mesmo, 8 horas, né? Então, olha só. Vamos colocar aqui, só para a gente poder ilustrar. Vou diminuir aqui, 75, tá certo? 90, pessoal, 105, 120, 135, 150, 180, tá? E para cá a mesma coisa, porque eu não vou estar fazendo o quadro todo aqui. Então, olha o que acontece. Quando vocês estão em Pequim? Pequim está aqui, nesse fuso, pessoal. Se você me perguntar qual é a longitude de Pequim, eu não sei. Eu já gravei 120 graus a leste. São 8 horas de grêmios. Gravei 30 graus todo dia. Para que precisa gravar? Eu não preciso decorar isso. Por quê? Porque isso vem no problema. No problema não veio, na questão não veio. Moscou, ele foi que mostrou 3 horas. Ele que deu graus. Olha só o que ele fez. Ele transformou 3 horas em graus, 45. Transformou 120 em horas, deu 8. 8 e 3, 11. A diferença é horária, tá certo? É de 11 horas, ou 11 fuzos. Então, se Moscou está a leste de Los Angeles, então acontece 8 mais 3, 11. Lá 20 horas. Aqui, 20 menos 11 fuzos, ou 11 horas, 9 da manhã. Coloquei a hora de todo mundo aqui para ver se bate. E quando eu seria em Pequim? Pessoal, 45 lá, 120. 120 menos 45. Hércules, o que é que você subtraiu e daqui para lá você soma? Hemisférios diferentes, soma diferentes, senhoras. Mesmo hemisfério, subtraiz. Então, pessoal, 45 com 120, 120 menos 45 dá quanto, pessoal? 120 menos 45. Hã? 75, não é? 75 são quantas horas? 5? 5 vezes 5 é 75. Então, enquanto aqui são 20 horas, mais 5 horas daria 25 horas. Existe 25 horas? Não. Subtrai 1, dia 24. Então, lá em Pequim, os caras vão te abrir tudo a copa a 1 da manhã do dia seguinte. Tudo bem? Deu horário ou pergunta? Tudo bem, deu horário, mas deu horário do dia. Tá, então fecha. É, matéria. Eu não estou escrito porque o OS de 180 passou para 30. O OS de 180 passou para 30. Passou para 30. Ah, onde? O OS de 180 passou para 30. Eu não sei onde, alguém sabe onde? Eu estou perdido. Acho que foi na explicação anterior, foi na anterior. Foi na anterior? Para 30? Ah, não. Estou lembrando aqui, eu estou entendendo, Natália, que é aqui, ó. É o Matheus, né? Matheus, quando eu contei 30, que eu coloquei uma localidade aqui, não foi isso? Aí eu coloquei 2 horas aqui, cada 15 graus não seria 1 hora? Então, eu coloquei só 30 graus desse ponto até a Grênis. Não é que o 180 passou para 30. É que as 30 graus de 180, eu tenho 2 horas. Então, aqui era meia-noite, lá era 1 ou 2 da manhã. Não era isso? Certo? Não muda, não é que 180 virou 30. Era só a diferença em horas, né? 2 horas, 30 graus. Só para explicar um, dar um exemplo para os meninos aqui. Está ok? Certo, Natália? Vê se deu certo aí para ele. Deu? Beleza. Gente, alguma... Uma da manhã diz o seguinte, e se fosse no Japão? Mais uma, que é 135. 2 horas do dia? É o seguinte, percebeu que em cada faixa dessa eu tenho 1 hora das 24 horas do dia? Certo? Beleza, Rafael? Pressão, hein, meu irmão? Obrigado, velho. Eu estou vendo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Natália. Se ligou aí? Certinho. Até logo. Tchau. Tchau.